houve um problema na minha máquina ontem vírus uma coisa eu tinha perdido os vídeos mas eu vim aqui em galápagos e cobraram dois dólares recuperar tudo que bom mais seis dólares comprei um pendrive de 16 gigas se tiverem aqui em problemas em galápagos recomenda em andando um pouquinho aqui no centro encontrei uma feira eu comprei um guanábano por 80 centavos de dólar maduro doce uma espécie de fruta de conde, fruta do conde deles diferente, bem gostosa tomei muito suco disso aqui agora vou comer natural depois eu dou uma olhadinha mais na feira aqui um pouquinho com as focas aqui ó o peixinho está funcionando? graças hora de comer um pouquinho antes de seguir viagem, parte alta, hoje eu apelei e vou pegar um pescado com suco de guanábana, frente para o mar, um restaurante bem interessante é bem quente lá dentro vamos comer vou cobrar uma foto pra vocês seis dólares, tudo caro, caro, caro caro, caro e aí Obrigado.